Seja muito bem-vindo à Libert Odontologia Digital. Aqui você tem um novo conceito em consultório odontológico para Três Lagoas e região. Ele foi projetado para oferecer o que há de melhor e mais moderno na odontologia digital. Você pode contar com a equipe de especialistas multidisciplinar, altamente treinada nas mais diversas áreas e com mais de 25 anos de experiência. Todos trabalhando de maneira integrada para oferecer a melhor experiência para você. A vida contemporânea procura por praticidade e rapidez. E aqui, isso é possível, através do uso da inteligência artificial, baseado na utilização de scanners, softwares, lasers, entre outros, que mapeiam a boca do paciente em um processo que leva apenas de 1 a 5 minutos. A essência da Libert Odontologia Digital está no atendimento da real necessidade e expectativa de cada paciente. E a partir daí, elaborar um plano de tratamento totalmente customizado e direcionado a ele. Venha para a Libert Odontologia e tenha lindo sorriso sem medo.